Você vai embora e deixar aquele lixo lá no ADP? Eu já terminei meu serviço de hoje, agora é a sua hora de fazer a vagina, vagabunda! Só safada! Ô, Priscila! Oi, tá liberada por hoje, bem hoje. Tô liberada? Ah, que bom. Aquele dinheiro que eu peguei, você não teria como dar só um pouquinho, não? Uma metade? Não, Beti, eu não posso te dar dinheiro puxo. Poxa, não posso mesmo? Não. Pode mesmo? Tá bom, tá bom. É que eu varrei, eu ia limpar. Eu ia pagar hoje, seu dinheiro. É que eu ia limpar ele bem limpadinho, que eu vou fazer uma faxina bem boa nele. Tá bom, então. Tchau, Deus. Se cuida, vinho. Dá um abraço. Dá um beijinho. Tá certo. Tô gostando de ver, viu? Porque agora você tá numa vida melhor. Sim, graças a Deus. Eu sei que não é a vida do sonho, mas é uma forma honesta, né, Beti? É, uma forma honesta. De dar de bem com a sociedade, sem fazer o mal e sem tirar nada de ninguém. Eu acho que é o mais importante. Justamente, uma forma de a gente crescer, a gente ter que vir de baixo, né? A gente que é bandido acha sempre que vai ficar logo no topo. Você já tá velha, Beti? Pra chegar em qualquer lugar, vai ser difícil hoje em dia. Porque a gente vai ficando velha, vai ficando cansada. É difícil fazer qualquer coisa, mas é melhor do que tá fazendo mal pro santo, porque você só colhe o ruim, não colhe o pior, colhe o lixo sujo. Isso, pois é verdade, tem razão. Entendeu? É isso aí. Tá bom, então. Valeu, obrigada. Tá certo. Por tudo que você tem feito pra mim. Imagina, faz com o coração. Nada. Amanhã eu estaria aí pra arrumar os detritos. Só leve, tira esse lixinho que tá aqui, ó. Ah é, mas eu colhei aqui esse lixo. Valeu, valeu. Eu vou até levar pra casa, de recordação do dia de hoje, de trabalho. Deixou aqui mesmo. Eu vou deixar é aqui. Me tratar direito. Tá só o próprio lixão. Você vai embora e deixar aquele lixo lá no ADP? Eu já terminei meu serviço de hoje. Agora é a sua hora de fazer a vagina, vagabunda. Só safada. Oi, oi. Que roupa é essa, Beth? É, mulher. Faxina, né? Agora, desculpe o cheiro, tá? Que eu acabei de fazer a faxina. Mulher, mas o meu trabalho que eu tô fazendo é de espiã. Você não tá entendendo, babado. Eu vou coletar informações dela. Limpando o brazo. Limpando o brazo pra poder pegar as informações. O brazo. Eu, hein? E aí, gente, eu tô... O que vocês acham? Eu não sei se eu vou continuar a faxina mesmo, não. Porque tem algumas vezes que tem algumas informações. Se eu ver se ela tá fazendo investigação. Pra ver onde ela tá indo. Eu posso ajudar nessas informações. Mas eu não tenho certeza se eu vou continuar, não. O que vocês acham? Queria a opinião de vocês. Olha, você vê as informações que ela passa, que você pega. É, se for bom. É, se for bom, você continua. Eu acho que ela não vai passar informação nenhuma. É, ela também não é boba nem nada, né? Não. Ela é esperta até demais. É, mas acontece que eu tô lá fazendo faxina. Ninguém percebe que eu tô lá. E acaba escutando coisas que ela nem imagina. Ela vai falando, vai falando. E eu vou passando pano de cantinho. Mas para no negócio aí. Vamos aproveitar e fazer um assalto de uma loja. Ah, menina, eu entrei lá. Tem um helicóptero lá em cima. Eu peguei, dei uma voltinha. Eu fui passar o pano no helicóptero. O helicóptero voou. Ligou sozinho. E aí, sua safada. Olha lá, tá todo mundo te procurando. Oi, oi. Qual o problema? É aqui, sua velha vagabonda. Ela, olha só. Ela jogou o lixo aqui pra me incriminar. Pra falar... Olha aqui, você vai me prender por quem? Ela só jogou... Ela jogou o lixo aqui na delegatinha. Ela jogou o lixo aqui. Pode vir, Ashley. Ela jogou o lixo aqui de propósito. Você me desrespeitou. Ela jogou o lixo aqui pra falar que sou eu. É mentirosa dela. Não deixa isso, não. Ela que tá com esse lixo, essa mulher. Ser recalcada. A delegada, a dona Priscila, diz que você vai permanecer dentro da cela. O quê? Até ela chegar, que você vai se ver com ela. O quê? Não. Olha, o lixo que tá essa DP. Essa DP antes de você entrar aqui com faxineira nunca esteve assim. Nunca esteve assim? Que mentira! Nunca esteve assim. Eu faço a melhor faxina da cidade. Não. Faxinou que nem o seu nariz pode entrar. Não. Entre. Entre. Entre, eu já entrei já. E ela me desrespeitou enquanto eu estava de farda. Eu vi. Eu vi. Olha aí, viu? Ai. Vai fora. Esse é o temperamento, Beth, não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu sou faxineira policial. Mas você tem que aprender a respeitar os oficiais, Beth. Eu sou faxineira policial também. Não, você não é policial, não. Eu não sou tipo, a polícia da faxina. Eu sou a polícia da faxina. Eu sou sim, sou sim. Você não é nada. Você é departamento de limpeza, meu anjo. Então, você é do apartamento da casa do caralho, puta. Não dá, cara. A Beth, não dá. Tá vendo? Nojenta. Toda ela se mete, essa vagabunda aí, ó. Toda ela se mete. Quando ela chegar. É. E que, infelizmente, ela só chega amanhã. Só chega amanhã? Ah, tá bom, então. Enquanto isso, você vai ficar aí. Tá bom, então. Vou guardar. Eu não posso fazer nada, Beth. Eu não posso fazer nada. Tá bom. Isso aqui é carceria privada. Eu quero direitos humanos. Chama os direitos humanos. Ditadura nunca mais! Essa aí não tem jeito. Não sei nem como que ela entrou pra fazer prova de polícia. Na conversa. Calma. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Toda essa recruta se mete na minha limpeza ridícula. Recruta? Ela é recruta. Não é não? Chegou agora? Ele tá se achando já? Quem você tá na janela? Porra. Vai rindo aí. Que que é isso, moleque? 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 Oxi. Não, moleque. Eu faço tudo que você quiser. Eu faço a defesa. Eu limpo tudo de novo, moleque. Eu limpo. Eu limpo tudo. Eu faço tudo que você quiser. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu limpo. Eu limpo tudo sim. Eu vou limpar. Olha, a questão é o seguinte. Ei. Para de gritar. Você tem que entender e levar. Entendeu? Tá bom. Tem que limpar. Tem que passar pano. Tem que fazer. Tem que fazer. Agora, fazer aquela panelaçada que fez aí em cima, Beth. Não vou fazer não. Não, não, não. Desculpa, dona Leite. Desculpa, da Leite. Desculpa, da Leite. Todos os trinques de agora em diante. Viu, Beth? Todos os trinques. Eu quero esse daqui. Um brilho. Um brilho. Um brilho. Um brilho de diamante. Essa delegacia vai ser um diamante. Sim. Cole para tudo. Ai. Opa. Para ela então. Sim. Eu já vou começar já a refazer tudo. Já pode começar. Você entendeu, né? Entendi, mulher. Entendeu como funciona a ordem da dona Priscila aqui dentro da DP, né? Sim, sim. Desculpa, tá? Mil perdois. Mil perdois. Segundo a nova... Nova PM. Nova coisa. Mil desculpa, viu? Coisa. Com essa menina. O que é que tem eu? Mil desculpa, qual o seu nome? Por favor. Meu nome é Pandora. Mil desculpa, Pandora. Perdão. Desculpada. Nunca mais vai se repetir. Tá? Tá bom. Espero que nunca mais aconteça. Viu, dona Beth? A senhora já é de idade, eu respeito muito a senhora. Sim, nunca mais vai acontecer. Então tá bom, tchau. Tchau. Bom serviço pra você. Pegar essa Pandora e fazer ela mesma fazer essa faxina. Faxina lá no meu apartamento. Tá tomando café, mente? Tô tomando meu café, essa aí, eu já terminei, é uma faxina. Ah, com esse monte de lixo aqui você terminou. Então moleque, que lixo é esse? Moleque, eu peguei aqui pra recolher depois, deixei aqui. Pra recolher, eu vou recolher agora. O moleque da gente quando não tinha faxineira da CDP era mais... Oi, meu amor. Nath, pode chamar alguém pra dar um jeito aqui nesse lixo? Você consegue chamar o Deus? Falaram assim, nossa, eu preferia quando tinha faxineira aqui, que era mais limpo. Era mais limpo. É assim que é minha faxina.